Este homem Alexandre Pereira Bittencourt foi preso pelos policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar aqui em Goiânia e já foi preso antes também, em 2008, por tráfico de drogas. Agora, adivinha o que ele continuava a fazer? Traficando. Olha a quantidade de droga que a polícia prendeu na casa dele, no Jardim Progresso. Aqui, no total de 74 tabletes de maconha, quase 60 quilos de droga. E olha a quantidade de dinheiro, notas contadas já, verificadas pela polícia, já foi entregue aqui, também a Polícia Civil, aqui mais de 12 mil reais, além também de porções de cocaína. Ele estava no setor rodoviário quando foi surpreendido por policiais, estava com som alto, andando tranquilamente, usando droga, porque dentro do carro tinha um tablete também de maconha. Aí ele falou o seguinte, não, só estou usando, não tem nada a ver não, mas não pode, né, no Brasil ainda não pode. E é crime. A polícia puxou o antecedente dele, viu que ele tinha passagem por tráfico e foi com ele até a residência dele, no Jardim Progresso, e por lá tinha toda essa droga aqui, é claro, ele foi preso em flagrante. A equipe estava fazendo patrulhamento pelo setor rodoviário e esse rapaz passou no veículo dele com som muito alto. Nesse momento, a equipe abordou e encontrou, localizou dentro do veículo dele um tablete de maconha. Foi pedido reforço e tendo em vista que ele já tem passagem para o tráfico de drogas em 2008, nós conversamos com ele, fizemos várias dirigências e chegamos até a residência dele. Na residência dele, localizamos mais 73 tabletes de maconha. Nós pegamos 12 mil e 70 reais em espécie, que estava na residência dele. Então é uma quantidade de dinheiro muito grande para a pessoa manter em casa. E tendo em vista que ele estava com a maconha e quase meio quilo de cocaína. Nós acreditamos que ele estava aqui no setor rodoviário, que ele atua nessa região aqui mesmo, na Grande Goiânia. Principalmente no setor rodoviário, cidade de Jardim, porque tem muitos usuários aqui.